Olá a todos, muito boa tarde, estamos no dia mundial do Obrigado e cumpre-nos a nós agradecer a si que está desse lado, por nos seguir todos os dias, a todas as horas, aqui na Via de Minho TV. Gostaríamos também de agradecer a todos os nossos colaboradores, a todos os nossos patrocinadores, a todas as empresas que acreditam neste projeto e que sem elas também não poderíamos ir para a frente. O nosso muito obrigado. E neste dia temos que agradecer a si também que nos envia imagens, que nos envia as notícias mais pertinentes para publicarmos aqui no nosso canal. A Via de Minho TV está encrescendo, 2018 acabou com grandes números, estamos no topo das preferências dos viarenses e 2019 não vai ser diferente. Daí estarmos com projetos novos, com ideias novas que a breve trecho iremos apresentar a vocês para saberem que programas novos aí vem. O nosso muito, muito obrigado mais uma vez. A comunidade imigrante que está por esse mundo forte, que nos acompanha, que nos manda os seus likes, que nos diz muitas vezes obrigado por partilharmos as notícias e os eventos que vão surgindo em Via de Minho e não só na região de Braga, no país, que de outra forma não teriam conhecimento nem se estariam a par desses eventos. O nosso muito obrigado também a vocês que estão fora de Portugal a acompanhar-nos e dentro disto o que nós podemos dizer além do obrigado. O obrigado disse sempre que a gente pode e deve fazer por isso. Por isso, nosso muito obrigado para vocês, a todos os nossos colaboradores, a todas as pessoas que nos apoiam novamente, a todos que estão connosco neste projeto que é a Via de Minho TV e a você em particular. Continua a visualizar o nosso canal, continua a dar-nos o vosso feedback sobre o nosso trabalho. é muito importante para nós percebemos, temos desse lado alguém que de uma forma isenta nos dê esse feedback. Agradecemos desta forma singela e neste Dia Internacional do Obrigado. Este Obrigado é para si, é para vocês, que todos os dias nos acompanham na Via de Minho TV. VIEIRA DOMINGO TV Vieira Domingo TV, a televisão online da Vieira Domingo. Segue-nos no Facebook, Youtube e Instagram. E junta-te à maior comunidade viearese do mundo. VIEIRA DOMINGO TV VIEIRA DOMINGO TV